Call of Duty Black Ops 6 teve um excelente desempenho no Steam, superando os picos de jogadores de Modern Warfare 2 e 3, mas ainda abaixo do recorde de Warzone 2.0, com mais de 306 mil jogadores simultâneos no primeiro fim de semana. Embora Warzone 2.0 tenha alcançado mais de 491 mil jogadores, sua natureza gratuita o torna mais acessível do que Black Ops 6, vendido por 70 dólares. Os dados da plataforma SteamDB evidenciam esse sucesso, já que a Activision Blizzard e as plataformas Xbox e Playstation não divulgaram números específicos. Esse lançamento marca um marco, por ser o primeiro título da franquia disponível no Xbox Game Pass desde o primeiro dia, o que, segundo analistas, pode atrair milhões de novos usuários ao serviço, menos, embora com possível impacto nas vendas diretas. Um fã da Playstation gastou cerca de 2 mil dólares para garantir 24 anos de assinatura PS Plus, antecipando possíveis aumentos do preço. No Reddit, seu usuário é onRedditInClass, e ele empilhou assinaturas até 2048, citando os aumentos recentes como justificativa para economizar a longo prazo. O valor de uma assinatura Essential é de 80 dólares por ano, totalizando esses quase 2 mil para 24 anos. Graças a um desconto de 89%, ele conseguiu fazer o upgrade para a assinatura Premium por apenas 200 dólares adicionais. A PSN Plus foi reformulada, com a adição de jogos gratuitos mensais e acesso ao catálogo PlayStation Now, enquanto os preços das assinaturas vêm aumentando, tendência também observada no Xbox Game Pass. Na próxima semana, jogadores de PlayStation 5, Xbox Series X, ES e PC terão acesso ao beta aberto de Monster Hunter Wilds, com isso exclusivo para membros do PlayStation Plus em 29 de outubro. O beta será liberado para todas as plataformas em 31 de outubro e ficará disponível até 3 de novembro. Os jogadores poderão experimentar o criador de personagens, transferir suas criações para o jogo completo e enfrentar o monstro Doshaguma. Como novidade, o jogo incluirá crossplay e armaduras sem restrição de gênero, mostrando o compromisso da Capcom com a inclusão e a modernização da franquia. O lançamento completo está previsto para 28 de fevereiro de 2025. Em setembro, Astrobot alcançou a segunda posição em vendas nos Estados Unidos, segundo a Cirkana, ficando atrás apenas de EA Sports FC 2025. O sucesso de Astrobot destaca seu apelo entre os jogadores, especialmente considerando o contexto de quedas nas vendas de hardware e conteúdo, mesmo com um recuo de 44% nas vendas gerais de consoles em relação ao ano anterior e uma diminuição de 6% em conteúdo, Astrobot manteve-se como uma escolha popular. Além disso, as vendas de consoles indicaram uma mudança. O Xbox Series X superou o Xbox Series S nos Estados Unidos, pela primeira vez representando 58% das vendas totais de Xbox em setembro. Isso se deve, em parte, ao aumento da oferta do Series X e à mudança no perfil demográfico dos compradores. A SEGA anunciou que Sonic Shadow Generations vendeu um milhão de unidades no dia do lançamento, em 25 de outubro. O jogo é um remake aprimorado de Sonic Generations de 2011. Inclui o novo conteúdo Shadow Generations, semelhante ao que Super Mario 3D World fez com Bowser's Fury no Switch. A história envolve o Time Eater, uma criatura que causa distorções no tempo e espaço, levando Sonic e Shadow a aventuras separadas. Sonic corre por fases com seu estilo clássico e moderno, enquanto Shadow tem uma própria campanha de ação e velocidade. Com essa recepção positiva, Sonic Shadow Generations promete se tornar um dos títulos mais queridos da franquia. Por hoje, encerramos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembre-se de que todos os dias da semana trago notícias curtas e objetivas sobre diversos temas de entretenimento. Não se esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar. Até mais!